Boa tarde galera, pra quem não me conhece, eu o Matheus Gambi, vou mostrar um pouco pra vocês. Uma tarde de domingo na Zona Leste, estou nos lugares poucos conhecidos, a vila Governador Carvalho Vim, mais conhecida como Tipo a Tira. Então é um pouco bonito, harmonizado. Então, vamos lá fazer um pouquinho da filmagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que maravilha, que lugar legal pra você fazer com a sua família. E ainda mais, é de graça, hein? Você está pagando o clube de bobeira, porque no Tipo a Tira você tem toda a diversão pra sua família, olha que maravilha. Do outro lado das bicicletas, olha só que maravilha, nós temos sabe o que? Nós temos um parquinho para as crianças, olha que lindo parquinho. Bom pessoal, como vocês podem ver o parquinho está cheio, hein? É, e não é só diversão pra criançada não. Tem um pessoal do grafite também. E não, mulher, dá um look no grafite dos rapazes. E aí, olha que lindo! 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 Se você quer fazer Cooper, nós também temos espaço para isso aqui no Tipo a Tira. Pessoal, vamos olhar a nossa pista para Cooper. E aí, olha que lindo! E aí, olha que lindo! Olha que lindo! E aí, 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 olha que lindo! fazer barra, só que eu sou uma pessoa sedentária, desculpa, eu não vou fazer barra pra vocês verem. Se você pensa que acabou ou não acabou ainda, aqui no Tikuatira você encontra até pista de cross, olha que pista bem louca pra você tomar um rola com a sua bike, olha só que maravilha. Ou então você empina a pipa no lugar de andar de bike, olha lá. Eu não poderia terminar uma matéria dessa, depois tem que mostrar pro pessoal do grafite, olha mais grafite gente. Não poderia deixar mostrar o pessoal do skate, no Tikuatira também temos uma pista de skate, você é meu amigo skatista, você é meu amigo do movimento do skate, olha que pista muito louca você tem. E aí 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 Amigos E aí E aí E aí E aí E aí Lá perto do metrô carrão Do metrô carrão os caras estão vindo de longe, meu E já conheço gente até com o Arthur Alvim Que demora 4 horas, vem a pé pra vir pra cá Cara, e você anda de skate há muito tempo, hein, mano? Tenho 7 meses andando assim Pô, 7 meses, cara Venho pra rampa, tipo, um mês, dois meses Meu, representor, você pode vir pra fazer uma... Mostrar mais um pouquinho aí, cara Que com 7 meses você pode andar de skate bem pra caramba, hein Ó, daqui a 7 meses eu vou vir filmar ele andando de skate aqui, hein Grave o que eu tô falando Você pode dar uma demonstração? Vou tentar fazer alguma coisa Valeu, brigadão, hein, cara Valeu, mesmo Depois, depois, depois você vai seguir lá no nosso canal Depois eu passei isso pra você É isso aí Vamos fazendo um pouquinho mais de filmagem Mais um pouquinho Mais um pouquinho mais de filmagem 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 Essa tatuagem é chicana? Com certeza, Cypress Rio O Cypress Rio representa E ai Caio, o que você ta fazendo aqui? Você não é daqui Que eu to ligado Da Zona Norte pra cá Zona Norte pra cá, só na remada Nós tenta né, nós vai parando Bebe água, dá um pó Sempre mano E ai cara, e a rapaziada, meu trabalho de skate Meu, eles fazem um trabalho de skate Fala um pouquinho ai meu Então, na comunidade lá A gente tenta pegar o pessoal né Apesar que a gente sai da comunidade Da favela mesmo, tem o pessoal que já ta se troubando com droga A gente tira A gente leva pro Cicas, eu sei que já tava comentando com você O nome do lugar é? Cicas A gente tava brincando lá e acabou que A gente acabou pegando Um terreno que tava abandonado Abriu um galpão né, e no favor da comunidade Tem poeira, tem skate E esse é meu trabalho A gente veio voluntário totalmente Não cobrou nada, só pra ver a criançada Brincar né Meu, isso é fundamental velho Exatamente, é assim A gente conta com o apoio de todo mundo da comunidade né meu Quem quiser chegar, ajudar O criançada não fica sem comida, o criançada não fica sem comida O criançada não fica sem tênis Porque a gente também E a gente vai lá Meu, não corre cara, isso é representa Então pessoal, depois eu vou passar o contato do Cadu Entendeu? Pra você se catar e meu, quem quiser ir lá comigo no lugar mesmo O Cicas na zona norte Na saída da Fernão Dias próximo ao shopping internacional de Guarulhos A gente tá lá brincando na pista todo dia Até chegar e perguntando a gente que todo mundo sabe Qualquer coisa é só perguntar meu, quem é o Cadu? Eu tô no Facebook, Cadu do Bronx Cadu do Bronx Meu nome representa hein, tem muito respeito Cadu do Bronx hein O cara é ticano hein, representa Valeu pessoal É nóis, boa noite Boa noite Bom dia, boa Bom pessoal, vamos encerrando a nossa matéria sobre o Tipo Atira Já é noite, estamos aqui no auxílio da eliminação pública né Fazer o que? Fazer o que? Então, eu e meu amigo Cadu do Bronx Então, mandamos um salve pra toda a galera Mas vem andar no Tipo Atira também Cara, vem andar no Tipo Atira, vem andar um rolê Meu, é isso ai, muito obrigado E vamos dar um visual aqui da pista que é maravilhosa Bom, essa foi mais uma matéria de Matheus Gaby Gangster sobre o Tipo Atira Cês virem aí pessoal, o lugar é legal Tem tudo cara, você quer fazer coopers, você quer andar de bicicleta e pina pipa Andar de bike, você quer andar de skate, meu, é o lugar Essa foi mais uma reportagem realizada por mim, Matheus Gaby Gangster E pela minha cinegrafista Tawoni Larissa E muito obrigado E muito obrigado pela audiência E pela paciência também, até mais pessoal Tchau 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 Tchau